Tudo bom? Tudo bem? Que maravilha A gente só quer agradecer a todos os colegas Todos os colegas do meu Obrigada pelo carinho Você é tão fiel com a gente Eu nunca vi tantos fieles como vocês É tão fiel 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 E hoje eu estava assistindo Um pequim minuto mostrando Eu não vou falar Assim Tinha uma coisa Tinha uma coisa Tinha uma coisa Tinha uma coisa Eu estava dando um pequim minuto mostrando E toda aquela porfão Eu não imaginava que hoje eu também queria Aquele porfão tão fiel Então a gente estava muito feliz A gente agradecer a todos os colegas O nosso público está fiel Nós temos 34.000 clubes 24.000 clubes Cadastrados no site Nós temos que estar 34.000 clubes Sabe o que faz nada? Então a gente quer agradecer a todos os colegas Aqui tem 5 clubes Obrigada Obrigada a vocês que eu pararia Obrigada por colocar O João Não liga no bem Não liga no meu amor Amém 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 Às vezes Ele vem quieto E agora Cadê? É onde está acontecendo É onde está acontecendo Eu quero ver Cuida Olá Amém Obrigada Avila Aplausos Aplausos